Um caminhão perdeu o controle e tombou na rodovia Abraão, a sede. Uma das faixas precisou ser interditada. Outro acidente aconteceu na rodovia Mário Donegá. Um veículo foi cruzar a pista, quando foi atingido por um outro carro. Inclusive, o repórter Guilherme Campos tem todos os detalhes e vai trazer aqui no Balanço. Balança! No início da manhã desta terça-feira, um caminhão tombou aqui na rodovia Abraão, a sede, no sentido Ribeirão Preto, Serrana, bem na saída de Ribeirão Preto. Você vê aí marcas aqui na rodovia Abraão, a sede. O veículo tombou exatamente aqui e foi sendo arrastado pelo acostamento e parou um pouco mais à frente. Olha só, você vê aí o caminhão tombado. O motorista está ao lado do caminhão, ele está muito abalado, não quer gravar entrevista. O veículo estava carregado com produtos de mercado. Eu conversei com o motorista, ele disse que carregou esse caminhão num depósito aqui em Ribeirão Preto e estava indo para São José do Rio Pardo e para Mococa. Ele iria levar esses produtos em mercados dessas duas cidades. Vamos chegar um pouco mais perto desse caminhão, Robertinho? Para a gente mostrar para você como ficou o veículo. Olha só, o caminhão está tombado aqui no acostamento da rodovia Abraão, a sede. O motorista disse que perdeu o controle do veículo. O caminhão tombou e aí foi sendo arrastado e parou exatamente aqui. Nesse momento, funcionários aqui da empresa estão colocando os produtos em um outro caminhão. Você vê aí, são produtos diversos, alimentos, bebidas, produtos de higiene. Você acompanha aí como ficou o caminhão. E aí, o motorista disse o seguinte, no momento que o veículo tombou, ele e o ajudante conseguiram sair aqui do caminhão. O que eles fizeram? Eles conseguiram sair pela janela aqui, ó, do passageiro. Então, primeiro saiu o ajudante, depois saiu o motorista. Eles não conseguiam sair por aqui, foi preciso sair pela janela aqui do passageiro. Mas os dois não se machucaram, eles estão bem. O motorista só que está muito abalado, não quer gravar entrevista. Mas explicou para a gente o que aconteceu aqui. Ele perdeu o controle do veículo, o caminhão tombou. Ele está muito preocupado porque não tem seguro, né? Ele que tinha deixado de ser motorista, conseguiu, depois de um tempo, dinheiro para comprar um caminhão. Agora acontece isso e aí não tem seguro, então ele está um pouco preocupado porque ele não sabe o que vai ser daqui para frente. Na rodovia Mário Donegá, no quilômetro 2, no sentido Ribeirão Preto do Mon, mais um acidente no início da manhã desta terça-feira. Esse acidente envolveu dois veículos. Os dois veículos já estão do outro lado da pista. O nosso cinegrafista Roberto Luiz mostra para você. Dá uma olhada. Você vê aí, ó, os dois veículos que se envolveram nesse acidente. O que aconteceu foi o seguinte. Aquele veículo que você vê aí, ó, parou aqui nesse retorno para atravessar a pista. O veículo parou da mesma maneira que esse carro que está aqui agora parou. Olha só. O motorista parou aqui para cruzar a pista. O motorista ia para uma empresa que tem do outro lado aqui da rodovia, uma empresa de armazém de etanol. O motorista olhou para um lado, olhou para o outro, mas acabou não vendo o outro carro que seguia aqui no sentido Ribeirão Preto do Mon e foi onde aconteceu a batida, exatamente nesse local onde o nosso cinegrafista mostra para você. De acordo com testemunhas, o mato que tem aqui atrapalhou a visão do motorista. A gente percebe que o mato está, sim, um pouco alto. A gente não pode dar certeza que foi isso que causou esse acidente. O fato é que esse acidente aconteceu no início da manhã desta terça-feira, aqui na rodovia Mário Donegá, no sentido Ribeirão Preto do Mon. O acidente envolveu esses dois veículos. Ninguém se machucou. Os dois motoristas estão aqui, mas não querem gravar entrevista. Então daqui a gente conta como aconteceu esse acidente e mostra para você a situação dos dois veículos que se envolveram nesse acidente nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Olha só, ainda bem que ninguém ficou ferido. A gente percebe que é uma estrada e o motorista precisa realmente redobrar os cuidados e principalmente a atenção. Infelizmente aconteceu essa colisão, mas ainda bem que ninguém se machucou. Já o motorista daquele caminhão que tombou ficou traumatizado porque estava retomando esse trabalho nas estradas e infelizmente não sabe como vai arcar com os prejuízos, mas ainda bem que ali também ninguém se feriu. Mas são cenas como essas que os motoristas precisam se conscientizar, gente. Precisam se conscientizar para evitar o que a gente está mostrando aqui no Balanço Geral. A gente vê que o trecho é bem sinalizado e por isso o condutor precisa ser prudente, ele precisa redobrar bem a atenção para evitar colisões, batidas e acidentes graves e até fatais.